oi pessoal eu vou trazer para vocês como esse aplicativo aqui ó o tempo é um aplicativo de curva e o aplicativo você tem que registrar já investiguei então o mapa tem mod em sexo tem selva skin e textura pac, tá? sim Tá filmando. Tá filmando. Tá filmando. Pessoal, não se inscreva nesse canal. Ele tem apenas oito anos. Vocês estão entendendo? Não te interessa. Oito anos. Não te interessa. Hackei esse canal. Hackei. É um hack. Bom, pessoal. Então, eu vou deixar o link. Pra vocês baixarem o ETK. E o. ETK e o. Tá? Então, eu vou ver. Se eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Se vocês gostaram. Se vocês clarem no canal. Se você não se inscreve. Se vocês gostaram. Se vocês gostaram. Um beijo. E aí. Fui.